Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. A segurança nas estradas nesse período de chuvas. Poluição sonora pode causar perda auditiva. O projeto quer desmitificar animais silvestres. Arcebispo de Belém lança Retiro Popular 2016. E no bate-papo musical de hoje, vamos conhecer o grupo Samba Nosso de Cada Dia. Hoje é sexta-feira, 5 de fevereiro, Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o jornal de hoje falando de segurança. As chuvas estão cada vez mais frequentes na região amazônica. E com a proximidade do carnaval, elas viram uma preocupação a mais nas estradas. O mês de fevereiro traz duas grandes preocupações para o trânsito. O carnaval e o consumo exagerado de álcool e as chuvas nas estradas. Isso sem dúvida, a proximidade do carnaval e também o período chuvoso. Nos reforçamos a orientação, a nossa preocupação, os órgãos de segurança. E o DETRAN se preocupa em virtude do grande índice de acidente. As pessoas acabam se excedendo, principalmente na questão da vida alcoólica. Então, são dois fatores bem perigosos. Então, nós fazemos o alerta para as pessoas que façam a direção de maneira cautelosa e segura. A questão da chuva atrapalha bastante, principalmente quem vai pegar a estrada. É importante que as pessoas, ao ver se ela é uma chuva muito forte, se possível que ela pare o veículo. Se ela não tiver visibilidade, que ela encorte o veículo. Se ela for para o acostamento, por exemplo, a gente orienta que use o pisca alerta. Além da visibilidade, o condutor precisa estar atento durante as fortes chuvas com relação à pista molhada. Porque o carro pode derrapar. A derrapagem acontece em qualquer terreno, mas principalmente com a pista molhada. Porque os pneus perdem aderência ao solo e, ao invés de rolarem normalmente, acabam deslizando. Pista molhada, se você não tiver, digamos, com pneus em dia, questão de freios, em condições, você poderá ter um problema má com a planagem. Ou seja, ele não adere na pista, ele pode vir até a capotagem e sofrer um acidente. Neste período, a preocupação também é com relação aos excessos nas folhas de carnaval. Infelizmente, nós tivemos dados elevados com relação à ingestão de bidocólica. As pessoas, até pela questão do carnaval, acabam se excedendo e logo em seguida pegando o veículo automotor. Isso pode vir a causar acidentes. E este ano, o Detran tem uma novidade. Nós estaremos com radares móveis ao longo das rodovias estaduais, em parceria com a Polícia Militar, para evitar ainda mais a questão da velocidade. Então, uma combinação muito perigosa. Chuva forte, velocidade e a ingestão de bidocólica. Então, esses três realmente podem causar sérios acidentes. Então, estaremos lá para tentar inibir, prevenir acima de tudo. Não estamos para buscar infrações de trânsito, e sim redução de acidentes. Começa hoje a operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias de todo o país. Durante o feriado de carnaval, cerca de 66 mil quilômetros de rodovias serão fiscalizados. As estradas federais do Estado do Pará passam a ter fiscalização redobrada devido ao período de carnaval. Além de agentes da Polícia Rodoviária Federal, viaturas e equipamentos eletrônicos também serão disponibilizados com o objetivo de reduzir o número de acidentes nas rodovias. Por concentrar o maior fluxo de carros, a BR-316 terá uma atenção maior, principalmente nos trechos entre o Entroncamento e Benevides, e entre Castanhal e Santa Maria do Pará. A BR-308, no trecho que interliga os municípios de Capanema e Bragança, também será reforçada. De acordo com a PRF, 310 policiais farão reforço nas estradas paraenses. Serão utilizados também radares e bafômetros para auxiliar na fiscalização e coibir o desrespeito às leis de trânsito. Você acompanha agora a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Belém, o tempo deve ficar fechado durante o final de semana, com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima chega a 22 graus e a máxima a 32. No município de Virgia, no nordeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima deve chegar aos 25 graus, com a máxima de 33. E em Tucuruí, no sudeste paraense, o tempo deve estar encoberto com possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima pode chegar a 25 graus, com a máxima de 30. Nadar é uma das práticas mais saudáveis para a melhoria da qualidade de vida. O esporte previne doenças e melhora o condicionamento físico. Nossa equipe de reportagem conversou com o professor de educação física para saber um pouco mais sobre os benefícios da natação. A natação é um dos esportes mais antigos no mundo. A prática constante traz benefícios à saúde, como condicionamento físico e muscular. De cara, eu posso dizer que ela trabalha um condicionamento físico global, em geral. Ela trabalha grandes grupos musculares, ela melhora o tônus muscular, que dá reflexo direto depois em epididão cardiorrespiratória, porque é uma atividade aeróbia, o que vai proporcionar um melhor sono, a pessoa vai se sentir mais disposta, ela atua direto no bem-estar físico da pessoa. Outro benefício da natação é que a modalidade previne doenças. Fraqueza muscular, cansaço, pode melhorar a condição, como eu disse, global, diminui as chances de diabetes, o que vai favorecer o organismo sistêmico a funcionar, diminui as doenças coronarianas. Trabalha de uma maneira global em geral. Francisco sofreu um acidente de moto e usa a natação para se recuperar. Bem, a natação eu voltei a fazer pela questão do preparo físico, né, e até uma questão do condicionamento do meu pé, que anteriormente sofreu um acidente de moto. Fiz a fisioterapia, mas eu optei pela natação porque eu movimento bastante, né, o tempo que eu estou de benefício, então eu fico praticando a natação, né, além do condicionamento físico. Tem pessoas que fazem a natação apenas por apreciar o esporte. Eu sempre gostei de praticar atividade física, para mim foi sempre proveitoso, eu sempre busquei, assim, modalidades, esportes que eu gosto. Então a natação, ela traz um benefício muito grande para a nossa vida, né, assim, visando o condicionamento cardiorrespiratório, ou seja, melhora muito. Eu sempre gostei de praticar, eu sempre gostei de água. Então, por isso que eu optei da natação. A natação pode ser praticada por qualquer pessoa e não há contraindicação. Qualquer pessoa pode praticar. O que a gente faz antes é uma avaliação funcional, inclusive para saber o estágio que esse paciente, no caso, vai ter, para poder virar um aluno em potencial. O professor explica que o recomendável é nadar até onde o organismo permitir. De início, e controlando o ímpeto, tá, é uma atividade muito relaxante, o meio aquático, ele é muito prazeroso, mas tem que, às vezes, dar uma segurada para não exagerar e ter o que a gente chama de overtraining. O ideal é nadar, o que o seu organismo aguenta, de acordo com o seu nível de treinamento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é importante dedicar 150 minutos na semana com exercícios físicos. E a natação é um dos esportes que promove a melhoria da qualidade de vida. Só vem a melhorar. Eu posso até vender a natação como cura de tudo. Agora tem que vir fazer, como toda atividade física tem que ser controlada. É recomendado para qualquer um, dependendo da sua condição inicial. E você pode ajudar a produzir o Nazaré Notícias, você pode enviar sugestões de temas para as nossas reportagens, para as nossas entrevistas, pode enviar também suas dúvidas para os nossos entrevistados aqui no jornal. E pode também enviar uma foto sua para ser exibida aqui no Nazaré Notícias. Você pode participar pelo WhatsApp. O número é o 98802-3444. Participe com a gente. Um estudo da Fiocruz, divulgado hoje, apontou que o vírus Zika tem potencial de infecção na saliva e na urina, o que não significa que a transmissão pode acontecer pelo contato com esses fluidos. A descoberta foi feita a partir da análise de amostras de dois pacientes com sintomas compatíveis com o vírus Zika. Novas análises deverão ser realizadas. A pesquisa foi liberada pela pesquisadora Mirna Bonaldo, chefe do Laboratório de Biologia do Instituto Oswaldo Cruz. No Brasil, existem mais de 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade da convivência familiar. No Pará, mais de 68 crianças estão cadastradas e mais de 800 estão em abrigos à espera de uma família. Vamos saber nesta reportagem como funciona o sistema de adoção aqui no Estado. A adoção é o ato legal perante a justiça, pela qual famílias estabelecem um estado de filiação e paternidade com crianças ou adolescentes que estão na fila de espera. Isso foi o que fez a família de Dona Benecilda, que adotou o Daniel quando ele ainda era recém-nascido. A gente já vinha pensando, eu não podia ter filhos não. Realmente, eu nunca tive essa preocupação de ter filhos. A minha preocupação era muito estudar e o marido viajava e a gente ficava... E depois já comecei a trabalhar e não foquei muito em filhos. E, de repente, começou a surgir aquela ideia, vamos adotar o neném. E aí, de repente, trabalhando uma colega, ela disse... Olha, a moça que trabalha lá em casa, ela está grávida, mas ela não vai poder criar o neném. E aí, tu tem toda a condição, fica com o neném dela, ela não tem condição. E eu peguei realmente... Isso já foi numa quinta-feira, ela ia ter neném. Realmente, já estava planejado mais ou menos para o final de semana, final de setembro. E eu disse, tá bom, vou pensar, vou falar com ele. Aí, falei com o Frazão, ele disse, olha, é bom. Bora ver, é uma coisa nova. A gente não tem experiência, mas vamos fazer isso juntos. E ele disse, não, a gente vai dar o básico que ele vai ter. Mas aí, foi uma coisa legal. Aí, fui dar banho no Daniel. O Daniel morria de fome, chorava, chorava. Realmente, foi muito fomido. O Daniel era grande. Nasceu com mais de 50 centímetros. Era bem grandinho mesmo o Daniel. E foi uma coisa legal. E aí, minha família aceitou numa boa, sabe? Todo mundo deu apoio. Aí, todo mundo tinha que dar um presentinho, porque foi uma coisa rápida. Realmente, não tinha praticamente nada. Mas foi gostoso. O processo de adoção pode demorar até um ano, devido aos trâmites legais e o estágio de adaptação. O adotando deve ser, no mínimo, 16 anos de diferença do adotado. E quem deseja seguir com o processo, deve seguir alguns passos. Pode ser tanto casal. Então, qualquer pessoa acima de 18 anos, independente do estado civil, que queira se habilitar ao processo de adoção, pode ir se dirigir até uma vara da infância e juventude mais próxima da sua residência, procurando a equipe multidisciplinar, a equipe psicossocial, para obter informações. Tem que apresentar a documentação, cópia da RG, do CPF, comprovante de renda, atestado de idoneidade física, de idoneidade moral e também atestado de sanidade física e mental, comprovante de residência. E a partir desse procedimento, a equipe vai acompanhar para serem declarados hábitos depois, como pretendência da adoção. Eles vão indicar também o perfil daquela criança ou adolescente que pretendem adotar e a vara faz um acompanhamento. A adoção dá a oportunidade de muitas crianças e adolescentes terem uma família. E quem passou por essa experiência garante que o sentimento é de gratidão. Foi gostoso, entendeu? Gostoso. E aí eu disse que eu sempre ia contar para o Daniel desde cedo, ele não ia esconder que o Daniel tinha sido adotado, não tinha motivo para esconder nenhum. E foi assim. Ele vem sempre acrescentar, sempre ele vem somar, ele vem somar junto com a gente. É carinho, é amor que a gente tem, a gente quer dar mesmo, a gente sabe, não interessa se ele é filho biológico, não interessa se ele é filho, se ele veio de outra mulher, se pariu. Eu não vejo, eu nunca parei para pensar dessa forma, ele sabe disso. Quem tiver condições, quem tiver amor para dar, quem tiver muito carinho, eu acho que tem mais é que fazer isso mesmo. Minha relação com meus pais é a melhor possível. Eu não consigo imaginar essa relação sendo de outra maneira. Eles foram muito compreensíveis com todas as dúvidas que eu tive durante toda a vida, com tudo o que eu precisava. Desde que eu tenho memória, desde que eu tenho lembrança, é uma coisa com a qual eu cresci habituado. Então, a reação foi a mais natural possível, foi crescer com o entendimento disso. E eu acho que conforme eu ia crescendo, esse entendimento ia amadurecendo também, assim, do que significava. Mas, desde que eu era pequeno, desde que eu consigo ter lembrança, é uma coisa que eu sei, que me foi explicada. Tudo, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, é devido a tudo o que eles proporcionaram para mim. Eu nasci, tipo, de certa forma, eu cheguei na vida deles num momento, assim, que não era o mais confortável na situação deles. E, apesar disso tudo, eles nunca faltaram recursos, nunca faltou esforço da parte dos dois. Tudo que eu tento fazer é, de certa forma, tentar agradecer o que eles proporcionaram, sabe? As inscrições para o processo seletivo do Projeto Mundiar estão abertas até o próximo dia 14 de fevereiro. A Secretaria de Educação do Pará divulgou o edital com 280 vagas para professores que já fazem parte da rede estadual de ensino. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições são feitas pelo site da Secretaria, que é www.seduc.pa.gov.br. O resultado sai no dia 26 de fevereiro. O projeto visa reduzir a distorção idade-ano, que significa reorganizar a série de acordo com a idade do aluno. As vagas são para a região metropolitana de Belém, incluindo os municípios de Belém, Marituba, Ananindeua, Santa Bárbara do Pará e Benevides. Também são distribuídas 580 vagas para o interior, pelas unidades regionais de educação. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Muitos blocos de carnaval saem às ruas da capital paraense para festejar, mas nessa época é importante ter cuidado com o excesso de barulho. A poluição sonora pode causar perda auditiva e zumbido. A brincadeira carnavalesca pode gerar alguns problemas se não acontecer de forma correta. Um deles é a poluição sonora, que pode causar danos na audição, pelos ruídos derivados da caixa de som e trios elétricos. Por isso, a Prefeitura de Belém, em conjunto com o Governo do Estado do Pará, realiza ações durante o carnaval. Essas operações ocorrem em conjunto. Então, tanto a segurança pública quanto os órgãos de fiscalização da Prefeitura e Governo do Estado têm realizado. E essa fiscalização ocorre em dois momentos. Ela ocorre no momento prévio, onde ocorrem reuniões, inclusive, entre as instituições e os interessados, as organizações dos blocos de carnaval, associação de moradores dos bairros onde tradicionalmente ocorre o carnaval. E, então, é feito o percurso, a definição das datas, os horários de cada um dos blocos, para que a gente possa dar segurança e fazer o acompanhamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a finalidade das ações é garantir a segurança dos foliões. Porque entende-se que a poluição sonora, muitas vezes, ela acaba atraindo outro tipo de atividades. Então, ligados à ilicitude, violência, agressões. Então, o controle do que de fato será dentro do carnaval é importante que seja definido. Então, nós fazemos o controle no local e também no entorno, de carros automobilísticos, para que evite essas aglomerações. Então, o objetivo é ter um carnaval tranquilo, um carnaval com segurança, e que quem goste do carnaval possa se divertir e quem não goste, de fato, possa ter tranquilidade, também possa estar em sua residência sem ser incomodado por esse barulho. A população está permitida a realizar festas na capital paraense, porém, deve seguir os decibéis estabelecidos na Lei Municipal nº 7.990, de 2000. Nós temos, por legislação, 70 decibéis de dia e 60 decibéis à noite. Então, muitas vezes você não sabe quantos decibéis, é você saber o som que não vai incomodar o vizinho, que não vai incomodar as pessoas que estão fora do seu estabelecimento ou fora do local onde está ocorrendo esse evento. Então, é importante que você solicite uma licença de emissão de fonte sonora à Secretaria de Meio Ambiente para que você possa realizar o seu evento dentro do previsto. De acordo com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, o ouvido humano pode aguentar até 90 decibéis. Quem se sentir prejudicado pela poluição sonora pode denunciar. Como as ações são realizadas em parceria da Prefeitura Municipal de Belém com o Governo do Estado, hoje você pode fazer através do telefone do CIOP, você liga direto para fazer a denúncia, ou você pode fazer uma denúncia diretamente na Secretaria de Meio Ambiente para que a gente possa enviar uma equipe até o local de fiscalização e fazer a verificação se está ocorrendo um barulho excessivo, se os ruídos estão incomodando de fato fora do local onde está ocorrendo a festa. E você acompanha ainda na edição de hoje, o projeto quer desmitificar animais silvestres. Arcebispo de Belém lança Retiro Popular 2016. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora vamos falar sobre animais silvestres. O Museu Emílio Guelde está com inscrições abertas para o projeto de pesquisa Mitos e Verdades sobre Animais da Amazônia. A iniciativa busca desmitificar animais silvestres, diminuindo assim a violência contra eles e o tráfico. Tranquilamente, a coruja permanece nas mãos do tratador, um animal perseguido associado a azar. Mas que de perto não parece nada disso. No entanto, é vítima de violência pela falta de conhecimento. Realmente, esses animais, a coruja, são vítimas de violência. Existem casos de animais que chegam nos hospitais veterinários que levaram pedrada ou que foram incendiados, jogaram água quente. Então, é muito prejudicial acerca da espécie. Então, serão abordados temas como a importância ecológica do animal, mitos e verdades, será que o animal realmente tem essa culpa que leva ao longo de muito tempo, será que ele traz azar, será que não traz, ele anuncia a morte, ele tem o poder de prever a morte de alguém. Então, esses serão os temas abordados. Com o objetivo de desmistificar animais como a coruja, o Museu Emílio Guelde lança o projeto Mitos e Verdades sobre os Animais da Amazônia. Bom, o objetivo principal é sensibilizar os visitantes do Parque Zoolotânico e desmistificar algumas espécies de animal. Mas será abordado também algumas temáticas como o tráfico, o comércio ilegal de animais silvestres. Porque, assim, em alguns casos, esses mitos e essas lendas trazem um prejuízo muito grande aos animais, algumas espécies de animais. Como violência gratuita, né, morte. Então, o objetivo maior é esse. Além da coruja, outros animais silvestres serão trabalhados no projeto. Serão usados animais da nossa região amazônica, assim como a coruja, vai ser trabalhado com cobras, com sapos, a mucura, que é um animal também que está relacionado a muitos mitos e lendas, e outros animais que chegam também ao museu e, às vezes, já estão sendo reabilitados, tratados pela equipe veterinária. Cerca de 30 pessoas participarão do projeto por quase quatro meses. A ideia é dar a conhecer realmente. Aqui nós temos uma mucura, que muita gente acha feio ou fala mal. É sempre associada a uma coisa ruim. Mas, na verdade, não é bem assim. Essa aqui tem de quatro a seis meses e ela foi vítima de violência também. Sim. A família dela foi morta por um cachorro e ela foi a única sobrevivente. Veio para cá, para o Museu Milho Guilde, recebeu todo o tratamento veterinário, desde o leite até essa fase aqui, que ela já se alimenta sozinha. Agora, algumas pessoas que já conheceram, acharam fofo, quer dizer, quebram um pouco a ideia ruim com relação ao animal. Sim. Existem muitas lendas e confusões que as pessoas fazem acerca do parentesco desse animal, com outros animais prejudiciais, acerca de odores. Então, essas lendas e mitos serão todas desfeitas aqui. Também é importante alertar as pessoas que o animal mostrado aqui é um animal criado em cativeiro, então ele tem uma certa convivência com as pessoas. Mas, se encontrar, de fato, esse animal, precisa ter alguns cuidados. Sim. Não é aconselhável pegar, resgatar, capturar nenhum animal silvestre e selvagem. Os animais são acostumados com manuseio porque são reabilitados ou porque já nasceram em cativeiro. Quem conheceu o animal mais de perto mudou algumas ideias. A primeira vez que eu vejo esse animal, realmente pensei inicialmente em tratar-se de um ratinho. E agora fiquei surpreso ao conhecer as características de um animal. Bem interessante. Quem quiser se inscrever no projeto que é aberto a qualquer pessoa, basta ir ao Museu Emílio Guelde no serviço de educação, que funciona na biblioteca, até o dia 20 de fevereiro. Na manhã de hoje, o movimento de saída de Belém pela BR-316 já foi intenso. Nenhum acidente foi registrado durante a manhã. A PRF, no Pará, tem 310 policiais trabalhando em regime de escala durante 24 horas. A BR-316 é a rodovia por onde passa o maior número de veículos no Estado. Os trechos que apresentam maior índice de acidentes e terão reforço são entre o Entroncamento e Benevides e entre Castanhal e Santa Maria do Pará e a BR-308, no trecho entre os municípios de Capanema e Bragança. Foram divulgadas pela Receita Federal as novas regras para quem deve declarar imposto de renda este ano. As principais mudanças foram nas declarações de rendimentos tributáveis e atividades rurais. Devem declarar imposto de renda em 2016 pessoas físicas que tiveram rendimento tributável superior a R$ 28.123,00 em 2015, além de pessoas que obtiveram rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000,00, como rendimento de poupança, indenização de seguro por roubo ou seguro-desemprego. Contribuintes que obtiveram lucro com transferência de bens ou de direito realizaram operações em bolsas de valores ou têm posse de bens e direitos de valor superior a R$ 300.000,00, também devem fazer a declaração. Entre as regras para a declaração de imposto de renda, também estão inclusos novos residentes no país, venda de imóveis residenciais, compensação de prejuízos e atividade rural com receita bruta superior a R$ 140.619,00. Os contribuintes que não realizarem a declaração do imposto de renda estarão sujeitos a pagamentos de multa. O PROCON PARA diariamente recebe reclamações dos mais diversos serviços e segmentos. De acordo com uma pesquisa realizada com dados de 2015, o setor de energia elétrica aparece em primeiro lugar no ranking de reclamações. De janeiro a dezembro de 2015, o PROCON PARA registrou 22 mil atendimentos no órgão. Entre esses números, a energia elétrica aparece em primeiro lugar, com 8.457 atendimentos. Já os setores de telefonia celular tiveram 3.462 registros e a fixa apresentou 2.529. Esses dados mostram que 19% dos atendimentos no PROCON foram feitos por serviços de telefonia, colocando os mesmos em segundo lugar no ranking de reclamações. De acordo com o diretor do PROCON PARA, em todo o Brasil, os setores de telefonia, bem como os grupos de cartões de créditos, são os campeões de reclamações junto ao órgão. Vamos falar agora da ocupação de espaços públicos. A ocupação desses espaços para fins privados pode ser feita desde que seja regularizada pela Secretaria Municipal de Economia. Segundo a SECOM, em Belém, existem mais de 2 mil ambulantes cadastrados. Nesta reportagem, você vai ver como é feito esse cadastramento. O comércio informal na capital paraense é muito comum. Diariamente, vendedores ambulantes ocupam vias e espaços públicos, o que pode ou não interferir no direito de ir e vir dos pedestres. Olha, às vezes sim. E às vezes a gente tem que ter compaixão e passa em frente, mas não é muito bom. Com certeza, diretamente, porque diversas vezes a gente se esbarra com as coisas, com os obstáculos, principalmente os ambulantes, e às vezes eles causam um incômodo, porque tu está passando no meio da rua e aí tu está apressado, geralmente mexendo no celular. Às vezes, eu, por exemplo, às vezes mexo no celular. Diretamente não, mas se a gente for analisar por um ângulo de melhor espaço para que nós possamos andar e se formos comparar com outra cidade do Brasil, deveria ter uma melhor ordenação. Nós sabemos que o mercado informal cresce assustadoramente a cada ano. Então, a gente entende que tem que haver um consenso através do poder público da SECOM e as próprias associações dos ambulantes. Segundo a Secretaria Municipal de Economia, a ocupação de vias públicas para o comércio informal é permitida, mediante a regulamentação municipal. A ocupação do espaço público, se ele não for devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Economia, torna-se um exercício, torna-se um trabalhador irregular. E a regularização dele dá-se com o processo que ele vai ter que dar entrada aqui na SECOM. Em Belém, existe a Lei nº 7.862, de 97, que regulamenta este tipo de comércio. Para realizar um comércio informal, é preciso ir até a SECOM e fazer o pedido de permissão para o uso do espaço público. Se o pedido for indeferido, o comerciante tem a oportunidade de apresentar mais dois locais no mesmo processo. E novamente será analisado para ser expedida a permissão. Lojas de confecção e também bares podem pedir a permissão de uso do espaço público. Mas no caso dos bares, será expedida a solicitação de terra-asse. Os comerciantes que não forem regulamentados podem ser fiscalizados e até penalizados. A fiscalização dá-se com volantes, que são veículos formados por quatro fiscais de vias públicas e um agente de postura. E toda vez que há uma denúncia ou durante o trajeto da volante verifica-se realmente que há um acúmulo de trabalhadores informais que não são devidamente cadastrados na Secretaria de Economia, eles são inicialmente notificados para retirar o equipamento. E posteriormente, se não obedecer uma ordem que é utilizada através do nosso poder de polícia, há a apreensão do equipamento. Na noite de ontem, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, lançou o livro Retiro Popular 2016. A publicação é um subsídio com reflexões e estudos direcionados à vivência do período Quaresmal. Uma celebração eucarística aconteceu na noite de ontem na Basílica Santuário de Nazaré em ação de graças ao lançamento do Retiro Popular 2016 e ao aniversário natalício do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. O arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira, foi o presidente da celebração. Após a Santa Missa, Dom Alberto participou de uma sessão de autógrafos na Livraria Lírio Mimoso. É uma satisfação que a gente sempre recebe aqui, o arcebispo de Belém, e principalmente a parceria que a gente tem com a Fundação Nazaré, de ter sempre aqui os lançamentos de livros, da campanha da fraternidade, o que a gente puder estar aqui com certeza apoiando e estar nos doando para que a Igreja de Belém esteja sempre vista como realmente Jesus Cristo gostaria de que fosse. Muitas pessoas logo adquiriram um exemplar do Retiro 2016. É uma experiência muito boa que eu já faço desde 2003, quando eu conheci Dom Alberto, São Paulo, no Congresso da Renovação Carismática. A partir daí nunca mais parei de fazer o Retiro Popular. Todos os anos eu faço questão de fazer o Retiro Popular, divulgar o Retiro e quando eu posso eu faço doação também. Ele vem ajudar na formação principalmente no período da quaresma, principalmente na leitura da palavra e se retira e vem desenvolvendo, ensinando como realmente vivenciar o período da quaresma, que aqui está todo o conteúdo da quaresma sem conta deste livro. A Fundação Nazaré de Comunicação fica feliz em ser parceira do arcebispo. Para nós é um momento de muito orgulho e diria de muita emoção também, porque a gente ter tido a oportunidade de ter o Dom Alberto conosco nessa caminhada, o quanto isso tem sido importante para o crescimento de todos nós que fazemos a Fundação Nazaré, isso nos permite também irradiar tudo isso através das nossas mensagens, dos nossos veículos de comunicação, que fortalece cada vez mais a nossa missão de evangelizar os povos da Amazônia. Então a gente fica extremamente grato a Deus por essa oportunidade, de poder caminhar junto com Ele todos esses anos. Na edição de 2016, Dom Alberto quis retratar o amor verdadeiro que Deus tem pelos seus filhos. Eu quis tomar o primeiro ponto do querigma, o amor de Deus. Deus nos ama de verdade, justamente por causa do ano da misericórdia, a proclamação do amor de Deus, que é o ponto de partida para a nossa felicidade, para a nossa experiência de salvação. O Retiro Popular está em sua 25ª edição e a finalidade principal da obra é promover reflexões no período da quaresma. São 25 livros diferentes, 25 anos. Eu tenho escrito a cada ano essa proposta de uma vivência da quaresma, baseada na leitura orante da palavra de Deus. Esta é a ideia. E tudo isso, é claro, é feito com muita oração, com muita reflexão, para que o povo de Deus tenha um alimento sólido durante a quaresma. O grande convite é rezar com a Bíblia, tirar meia hora por dia para a meditação, para a oração, com a palavra de Deus. Tenha certeza de que os frutos serão muitos. Foram colocados à venda 40 mil exemplares. Para adquirir o Retiro Popular 2016, basta procurar as livrarias católicas, paróquias da Arquidiocese e a Fundação Nazaré de Comunicação. E o nosso bate-papo musical de hoje traz a alegria da amizade traduzida em canções. Depois de perder uma pessoa querida, o músico paraense Alcir Guimarães encontrou nos amigos a força para seguir. A união virou samba no grupo Samba Nosso de Cada Dia. O nosso bate-papo desta sexta-feira está muito especial com o grupo de samba, o Samba Nosso de Cada Dia. Um grupo que, na verdade, surgiu a partir do amor. Para entender essa história, está aqui ao meu lado, a Melina Foro, ela que faz parte desse grupo. Melina é um grupo muito especial, né? Tem um significado muito especial para vocês. Tem, com certeza, porque, como você falou, surgimos em função do amor. E é uma honra para mim estar do lado de cada um deles, porque eu sinto que com eles eu tenho uma parte do samba de Belém, uma parte do samba, da história, de como é. E isso, para mim, é muito importante. Então, eu me sinto honrada, de verdade, de estar do lado de cada um deles. Agora, para a gente conhecer esse grupo, quem faz parte do Samba Nosso de Cada Dia? Bem, vamos lá. Nós temos o Heraldo Santos, que toca a percussão. Temos o nosso, para mim, a minha referência de samba, de música paraense, o nosso pai, nosso poeta, o Sir Guimarães. Temos o Drede Silva Júnior, que toca o cavaco. Temos o tio Maurício Nery, que não pôde estar aqui, infelizmente, por funções de trabalho. Temos a Cristina Matos, grande cantora da nossa terra e minha irmã. Temos a Lorena Monteiro, compositora e cantora, muito minha amiga também. E eu me chamo Melina Foro, sou muito instrumentista e no nosso grupo estou tocando violão. Agora, como foi que vocês se reuniram? Nós já vivemos na casa do pai, né? Porque, na verdade, nós somos uma família. E essa aqui é a pequena parte da família. Nós estávamos lá, íamos muito, e, um belo dia, a Cris chamou a gente para gravar o clube do samba, não foi, Cris? E aí, lá, a gente parou assim, nossa, deu certo. Deu muito certo, então, a gente pode montar alguma coisa. Aí, o pai já falou, chama a Lorena, chama não sei quem, chama o Heraldo e tal, e vamos fazer. Aí, resolvemos fazer e estamos aqui. Está dando muito certo. Agora, Cristina Matos, a cor de vocês é o azul e branco. Por que o azul e branco? Bom, o azul e branco, ele tem um significado especial para a gente, que é uma homenagem também à nossa mãe, à nossa sica, à nossa luz, que não está mais conosco fisicamente, né? Mas que continua conosco. E ela gostava muito do azul e branco. Então, a nossa homenagem, né? E esse grupo também é para ela. Agora nós temos a Lorena Monteiro, que é a caçula desse grupo, que está com o coração feliz, né? Estou sim, estou muito feliz pela realização também, na verdade, porque, na verdade, eu não esperava que eu fosse chamada para o grupo, entendeu? Eu nem sabia que tinha um grupo, na verdade. E aí, o tio Alci chamou, falou com a Melina, que é muito minha amiga, falou que queria que, sei lá, que eu podia entrar, seria bacana, entendeu? E eu topei na hora. E eu entrei, estou aqui, estou muito feliz com isso. E para quem sentiu saudade de ouvir o Alcir Guimarães conversar com a gente, quero dizer que, na verdade, ele e todos os outros rapazes do grupo foram cavalheiros e permitiram que somente as mulheres do grupo falassem com a gente nessa sexta-feira. É, mas nós queremos mandar um beijo para os nossos homens do grupo, né? E dizer que é um prazer estar com cada um deles, em especial o Alcir Guimarães, que é a nossa luz, é o nosso poeta maior, é a nossa paixão, é o nosso pai, é o nosso poeta, enfim, né? O nosso povo seguro. Então, a gente vai mandar um beijo para eles, aqui atrás. E nós amamos todos, todos, todos. Certeza. E se você aí de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo musical e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, basta acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Eu fico um pouquinho mais aqui com o grupo e a gente se encontra na segunda-feira. Até lá!